Vamos, vai, vai em Dó mesmo pra não atrapalhar o jovem garoto Em Dó Vai em Dó, maldito Voa leve, voa alto Gira muito, lá atrás gigante Voa leve, voa alto Gira muito Quando você passar Vou pegar em sua mão Te abraçar Você sabe quem te ama Juntos voltaremos a girar Juntos voltaremos a girar Juntos voltaremos a girar Juntos voltaremos a girar Respirar você Sair do chão Perder o ar Perto de você Nuvem no céu Respirar você Perder o chão Sair do ar Perto de você Nuvem no céu Da boca Voa leve, voa alto Gira muito Gira muito Gira muito Da gigante Voa leve, voa alto Gira muito Quando você passar Vou pegar em sua mão Te abraçar Te abraçar Você sabe quem te ama Juntos voltaremos a girar 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 Deixos voltaremos a girar Juntos voltaremos a girar E a boca E a boca